Eu juro que não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe Eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Juro que eu não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer O medo de sofrer Eu não sabia mais de você Eu não quero mais lembrar Dessa mentira Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe Por favor não deixe Eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Eu não quero te perder Eu não quero te perder